Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar minha maleta linda! Vejam só! Coisa mais perfeita, pink! É uma maletinha da Fesa que eu ganhei no sorteio do blog Júlia Espelho da Vaidade. Ela me mandou uma cartinha toda fofa, eu só faltei morrer assim, pulando de felicidade quando eu vi que eu fui a sorteada, porque esse sorteio ela fez no comecinho do ano e fez várias maletinhas, então quem não tinha ganhado tinha oportunidade de ganhar outra vez, né? Aí dentro veio esse unhex aqui, personalizadinho com o logo dela, eu achei o máximo de fofuras! Mas vamos deixar de blá 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 e falar que eu ganhei no sorteio e mostrar o que mais interessa, que é essa maletinha super fofa! Aqui ó, que abre e dentro, vejam só! Coisa mais linda! Essa paletinha, veio vários itens! Aqui eu tenho alguns pincéis, pincelzinho de sobrancelha, pincel de boca, lápis de olhos, aí tem aqui as esponjinhas pra aplicar, aqui é um espelhinho da Fesa, aqui embaixo tem esse estojinho da Fesa, que é um espelhinho também. Aqui você pode colocar alguma coisa, alguma paletinha pra guardar e levar na bolsa quando quiser, eu achei super legal. Aí, aqui tem lápis de boca na cor marrom, tem lápis de boca nessa cor aqui, rosadinha, que faz um contorno bem legal nos lábios. Aí tem mais pincel, pincelzinho, e aqui, nesse outro lado tem as paletas, olhem só, lindas, gloss, blush, mais sombra, gloss, esponjinha e um pincelzinho de blush. Aí, aqui, se você quiser pode tirar, ó, da mesma forma esse outro lado. Eu achei legal porque, como eu tenho muitos itens da Fesa, eu vou aproveitar depois e desmontar essa maletinha pra colocar todas as minhas maquiagens da Fesa. Então, eu vou mostrar as paletinhas, né, de sombras, que elas são bem pigmentadas. Olha só que lindas essas seis cores com tonalidade de verde e azul. Aí, tem essa aqui, que eu acho que dá pra fazer umas maquiagens bem legais. A pigmentação é muito boa. Vejam só, olha o brilho, parece aquelas sombras 3D. Aqui, do outro lado, tem essa com tons terrosos, tons mais escuros. Gente, eu gosto muito da Fesa, porque é barata e é pigmentada. Vejam só aqui, olha. E essa tem cores bem bonitas. E esse aqui eu achei tão lindo, que são tons de roxo e lilás. Esse roxo é lindo demais. Ó, lindinho. Aí, meninas, tem os blushes. Esse aqui, que parece um tom de pêssego bem lindinho, uma cor opaca, que vai deixar o rosto com uma corzinha natural. Tem esse aqui, que é um pouquinho mais escuro, mas também na pele ele fica bem suave. É lindo. E essa cor, que é muito parecida com a primeira. Ó, bem parecida com a primeira, só que ela é um pouquinho laranja e um pouquinho mais clara. Aí, de gloss, vejam só que lindo esse. Cheio de brilhinho. O aplicador assim. Bonito, né? Tem um mais claro, que eu nem tirei do plástico ainda. Ó. Mais cravo daquela coisa. Ai, tudo que eu pego eu derrubo. Fala sério. Uma furada. Esse aqui, que é um pouquinho, bem rosinha, bem leve. E ele tem uns glitter. Uns glitterzinhos. Olha, ele é tão fofo. E não tem cheiro. Lindos, né? Aí, tem esse tipo de gloss aqui. Olha que lindo esse. Com o aplicadorzinho. Olha a pigmentação dele. Laranja. Eu adoro gloss laranja, batom laranja. E, por último, tem esse gloss aqui. Olha que show. Bem escuro, bem bonito. Olha a cor dele, que máximo. Bem lindo. Lindo, lindo. É super feliz, é. E é super linda essa maletinha. É pequena, é legal pra você viajar e levar. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá joinha aí pro vídeo, pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, pra ficar sempre atento às novidades. Pra não perder nenhum vídeo. Compartilha com as suas amigas aí, pra conhecer meu canal e ajudar também. E beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.